E de um lado temos um jogador simplesmente histórico, que por onde passou, encantou o mundo. Crack absoluto brasileiro e um dos jogadores mais completos de todos os tempos. E do outro lado tem o Pelé. Salve galera, Lucas Boz aqui. E sim, eu sei que esse começo aí foi um crime em 98 países, mas o importante é a resenha. O importante é montar essa dupla aqui, que jogou no Peixão ao mesmo tempo. Como os senhores sabem, nessa quarta-feira, chegou aqui como cartinhas novas, o nosso parceiro Pirlo, Chave, Cantona, porém todos ocultados por essa versão aqui do Neymarzinho. 5 barra 5 de perna ruim, 5 de finta, 4 de fôlego, condução excelente, 5 de drible, de finta. Você já vai repetir isso, né? Absurdo. E é claro que quando ele foi lançado, eu tentei dar a sorte de pegar ele numa brincadeirinha como essa aqui. Mas a sorte, infelizmente... Ah, rapaz. Ô, esse Dante aí, irmão. Que que ele tá me trollando? Mas eu sei que a sorte não cantou pra pintar o Neymar aqui em minha conta, mas pintou de outra forma. Olha aí. Vou pegar esse aqui agora, vai. Tô com 40k, duvido. Duvido. Vamos, vai. Vem, meu Neizinho, vamos. Vem, meu Neizinho, vai. Brasil. Ah, eu torço pro Brasil ver em Bélgica, sacanagem. Ou não. Aleluia, rapaziada. Finalmente, uma carta que eu pretendo usar. Então, sem eu perder tempo, vendi já o Vandersac que eu tinha e peguei aqui o Courtois pra ela colocar em minha conta, pô. Cartinha também absurda e, como eu tinha alguns masqueras sobrando, acabei já upando aqui, ganhando umas coins em cima disso. Da hora pra caramba o Courtois chegando aqui na conta. E diz a lenda que se você deixar o seu like aí no vídeo, você também vai ganhar a cartinha do Courtois ou a do Neymar. O Courtois é deixando o like, o Neymar é se inscrevendo aqui no canal e, se fizer os dois e também ativar o sininho, tu vai ganhar o meu... Tô brincando, mas deixa o like aí. Também um abração a todos os membros do canal. Se você puder e quiser torne 1, vai ter acesso ao grupo de membros e também às planilhas de gols e de notas. Enfim, como os senhores sabem, eu já comprei o Pelé semana passada pra fazer dupla aqui com o meu Ronaldo. E, pô, o Pelé tá simplesmente absurdo. Olha como é que ele fica aqui em questão de status. Com ele full upado e com um bustzinho em velo. Fora que ele pega também ME e SA. E vai ser como eu usarei tanto ele como o Neymar. Como ele, como o Neymar. Como ele e como o Neymar de ME. E aí, no caso, eu vou encaixar os dois nessa formaçãozinha aqui. Montando, mais uma vez, um quarteto BR com 4 jogadores que jogaram no Peixão. Ronaldo, Ronaldinho, Pelé e Neymar. E como eu não tô dando a sorte de obter o Neymarzinho e um pacotinho daqui. Queria, né? Posso até tentar mais uma vez. Vai que o Neymar vem de última hora. Aí, eu posso economizar umas coins. Vamos ver. Só pra... Vai que né, né? Não, não é, né? Não é, né? Não é, não é, não é, não é, não é. Mas, como eu já sabia que não viria. Eu aproveitei e já enfiei aqui uma ordem. E comprei o Neymar na clésinha vermelha. Eu acho que daqui a pouco, a cartinha dele na clés laranja. Vai estar por esse valor aqui. Mas, como eu quero postar o vídeo hoje, me adiantei. Então, já vou aproveitar aqui também. E gastar mais um pouquinho dos mascaras que eu tenho. Meu Deus do céu. Como esse negócio de ter masqueira no pau pau o time é frustrante, né? Não basta ter a sorte de pegar um jogador ou algo do tipo. Tem que gastar esses recursos. Mas, beleza. Colocar aqui Bush em destreza, um cardinho em drible. Por que? Por que não? E o resto, eu vou meter aqui um pouquinho. Não, vai em drible mesmo. Vai, eu ia colocar em passe, não dei de ideia. E ainda me sobraram aqui 12, 16, 24, 28. Ainda 30 masqueiras. Nem está acabando. E o nosso colega Lamine Amal já disse em entrevistas que ele se inspira bastante no Neymar. Então, eu vou transferir o treino aqui dele pro Neymar. E após deixar o Neymar fulpado aqui, nível 30, olha como é que o minu fica, rapaziada. 150 em ritmo, 130 em finalização. Uma boa finalização pra um ponta. 5 barra 5 de perna ruim. Eu acho estranho o Neymar e o robô... E o Neymar tem 5 barra 5 e o robôzão e o Pelé não tem. Mas, beleza. Condução, física, meia boca e tá assim o nosso Neyzinho. Na formação de DDA, aí aqui sairia o Messi e entraria ele nessa posição aqui. Também deixando bem gostosinha a brincadeira. E ó, ouça atentamente, hein? Quem entender, entendeu. Comenta aí. Qual que é a cartinha mais top do seu time atualmente? A minha. Apesar de ter uma galera boa aqui, eu ainda acho que a minha cartinha mais top é o Ronaldo, pô. Sou fã do Ronaldo e vou colocar aqui, ó. Duplinha do Santos aqui e duplinha do Santos aqui. Agora, a questão é... Será que ele desenrola em game? Vamos descobrir agora. Porém, antes, fazer aquela missãozinha básica, né? Que é primeiro... Como não temos mais o uniforme do Peixão aqui, eu vou acabar colocando o uniforme do nosso querido Al Hilal. O uniforme que eu tô aqui, inclusive. Beleza? E aí, ó. Meu Neymarzinho vai ser o 10 do time. Beleza? Nosso Pelé vai ser o 7. Beleza? Nosso Ronaldinho vai ser o 11. Porque eu quero. E o Ronaldo vai ser o 9. Beleza? Tudo de acordo de como seria na vida real. Pode confiar que seria assim. E, curiosamente, peguei o N7S aqui com a logo do Peixão. Pô, irmão. Que coisa linda. E me arrependo ter tirado a minha logo do Peixão, velho. Se eu não tivesse tirado, tava com ela até hoje. Mas fazia o quê, né? É isso aí. Vamos lá. Ih, já começou com rataria, amigão. Tá certo. Vamos pro Ney. Faz um passe a passe ali. Já acho o Ney ali, ó. Isso, Ney. Isso, Ney. Isso. Isso, Ney. Opa. É, o físico do Ney já ficou de rala ali nesse primeiro lance, né? Vamos lá, Neymar. Confia em você, Ney. Ah, e detalhe, tá, gente. Eu vou forçar, obviamente, bastante aqui o jogo com o Neymar, tá? Eu nem... Não tô ligando muito o placar, não. Quero mais conseguir algum lance com o Neyzinho. Vai, Ronaldinho. Devia ser o Ney bater essa falta aí, hein? Nossa, que lindo. Que falta que gera um contra-ataque bonito. Bem que qualquer zica. Boa, Neymar. Vamos, Neyzinho. Ó, queria falar não. Mas esse foi um dos piores primeiros tempos que eu já fiz ou já vi na minha história, mano. Que jogo horrível. Dá pra eu ter metido uma pancada aí, né? Nossa, Pelézinho. Vamos pra ele. Agora a pancada, né? No primeiro, Pelézinho, você foi meio fraco na finalização. Na segunda, não perdoa. Pelé no Al-Rilau, metendo o... Sabugo. E aí, paizão, vai desistir mesmo? Olha lá. Ih, desistiu, ó. Largou o controle. Nossa, que menininho, hein? Olha lá. Largou o controle, ó. Ai, eu tomei gol. Eu fico triste. Eu não jogo mais. Vai, ô Kiko. Ah, eu não posso tomar gol. Olha lá, Neyzinho. Pelé ali, ó. Olha o Pelé, o Walker ali, ó. Olha o Walker, o Ronaldo ali, ó. E olha o Ronaldo, o chute ali, ó. Olha a cagada aqui, ó. Errou! Eroldre! Eroldre! Bom, tá bom. Deu pra dar uma aquecidinha. Fazer o segundo jogo melhor. E vamos lá. Vamos desenrolar aqui. Que isso? Que isso? Mano, não tô pegando só a gente lelé hoje, velho. Olha isso. Olha lá. Meu Deus. Que doente, velho. Que doente. Que doente. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus. Olha, que gol horroroso. Que gol horroroso. Meu Deus. Nossa. Nossa. Ai, agora vai ser uma hora engraçada, velho. Agora vai ser um momento engraçado, né? Agora vai ser engraçado. Por quê? Porque vai ser engraçado agora. Agora vai ser muito engraçado. Vai, lógico que vai ser engraçado. Agora vai ser engraçadíssimo. Ai, como vai ser engraçado? Nossa. Agora vai ser muito engraçado, cara. Olha, nossa. Nossa, como vai ser engraçado agora, Jesus. Ai, agora corre pra cá. Vai, vem. Bora pra lá. Isso, vai, vai. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Agora volta, agora volta. Vai, isso. Como é que faz? Como é que você vai fazer aquele negócio? Olha. Que coisa, né? Olha, como é engraçado. Ai, tomando se... Vai. Vamos, Dodói. Vamos, Dodói. Agora vira um pouquinho. Vai, isso. Olha. Olha, Dodói. Vamos ver se conseguimos um outro jogo aqui agora, vai. Pelo amor de Deus. Esse Pelé é muito bom, mano. Sério. Se você pegar o time de acertar o chute com a perninha direitinha dele, velho. O Pelé é muito apelão, mano. Eu enchei esse pé. Sei lá se foi o pênalti sair, viu? Sei não, mas tá bom. Não sei não, não sei não, mas tá bom. Tá de boa. Nossa, que bola do Ronaldo, hein? Uma pena que tava impedido. Mas que essa é uma bolaça aí, né? Hum, quase. Meu Neymarzinho com 4 de fôlego, 56 minutos. Já deu uma morridinha, né, gente? É porque, que nem eu comentei, eu tô forçando bastante jogada com ele. Um jogo padrão não aconteceria isso, mas cansa rápido. Boa, Pelézinho. É, e tá acabando meu tempo aqui, né, rapaziada? E o vídeo que eu queria fazer mais lance com o Neymar, quem se destacou mais foi nosso parceiro Pelé. Esse aqui que é um empate mesmo, né? Olha, 80 minutos com a bola atrás. Olha lá. Nossa, só peguei negulerto hoje, pelo amor de Deus. Fica atrapalhando meu Neymar. E, enfim, ligado, é isso. Deu por hoje aqui. Deu pra brincar um pouquinho. Vou fazer mais vídeo testando o Neymarzinho. Até pegar o time com algumas cartinhas. É porque algumas cartinhas, você não pega o time de primeiro. O Neymar tá bem. Mas eu preferia meu mestre, ainda antigo. Sei lá, tá mais acostumado com ele. Mas que nem eu falei, algumas cartas, você realmente pega somente jeito com ele. Depois de executar algumas partidas. Que eu farei em breve, beleza? Pra não perder, se inscreva aqui no canal. Deixa o sininho ativado. Um grande abraço a todos. E falou, valeu, fui. Deixa o like aí. Comenta a melhor cartinha. E... Ai, não ia, vou gemer não. Vou gemer não. Tchau.